A Rede Pública de Saúde vai receber mais equipamentos de radioterapia para o tratamento do câncer. Trecho inaugurado hoje na Bahia vai ligar uma das principais rodovias federais do estado ao Porto de Salvador. O objetivo último de uma obra dessas é garantir qualidade de vida. E veja também produção da indústria nacional cresce no mês de setembro e ainda nesta edição do NBR Notícias. Bolsa Família e Educação Profissional. Hoje você vai ver que os beneficiários do programa procuram se qualificar cada vez mais, seja no campo ou na cidade, abrindo novos horizontes para gerar emprego e renda. Sempre quis fazer um curso profissionalizante, só que eu não podia pagar, porque é um curso muito caro. Então quando surgiu essa oportunidade, a gente está fazendo inscrição pelo Pronatec e pela Bolsa Família, foi uma ótima chance e veio em boa hora. Você vai ver também que o Bolsa Família incentiva a proteção e preservação do meio ambiente. Não pode desmatar, nem pode carregar os pau, não pode estar cortando para derrubar nada. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Um trecho inaugurado hoje na Bahia vai ligar uma das principais rodovias federais do Estado ao Porto de Salvador. A obra, que custou 480 milhões de reais, vai desafogar o tráfico de veículos e melhorar o transporte de mercadorias. Este é um dos principais projetos do Programa de Aceleração do Crescimento na Bahia. A Via Expressa Bahia de Todos os Santos vai ligar a BR-324, uma das principais rodovias federais da Bahia, ao Porto de Salvador, facilitando o acesso ao terminal e desafogando o tráfego na cidade. Com mais de 4 quilômetros de extensão, a via tem dois túneis, 14 viadutos e ciclovias. São 10 faixas de trânsito, sendo 4 exclusivas para veículos de cargas, 4 para automóveis leves e 2 para ônibus. Considerada a maior intervenção viária da capital baiana nos últimos 30 anos, a Via Expressa é um dos principais projetos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, na Bahia. O investimento total foi de 480 milhões de reais dos governos federal e estadual. A presidenta Dilma Rousseff conheceu a nova via, que vai reduzir em mais de 3 quilômetros o trajeto da BR até o porto. A estimativa do governo do estado é que mais de 3 mil veículos de carga passem por lá diariamente. Durante a inauguração, o ministro dos Transportes destacou que a via liga regiões importantes da capital baiana. Hoje nós temos aqui uma avenida, uma via que orgulha a todos os baianos e que vai resolver definitivamente a questão do acesso ao porto de Salvador através das vias segregadas. Para a presidenta Dilma Rousseff, a via vai garantir mais qualidade de vida para a população e estimular o crescimento econômico da região. Quando hoje eu sobrevoei de helicóptero toda a extensão desses 4 quilômetros, a gente percebe a grandiosidade disso e a dificuldade de ter feito isso no meio da vida normal e cotidiana de uma cidade do tamanho de Salvador. Eu acredito que vai ser uma obra que vai fazer aquilo que as obras têm de fazer. São obras de concreto, são obras difíceis, são obras de engenharia. Mas o objetivo último de uma obra dessas é garantir qualidade de vida. Mais 1.269 médicos estrangeiros começam a trabalhar na próxima segunda-feira em hospitais do interior do país e periferias das grandes cidades. Esses profissionais fazem parte da segunda fase do programa Mais Médicos. Serão mais 585 municípios e 7 distritos indígenas que passarão a contar com médicos. Mais de 60% deles irão atuar na região Nordeste. O número total de médicos da segunda fase do programa vai chegar a 2.165 profissionais que vão se somar aos 1.500 médicos que já estão atuando. Com isso, mais de 12 milhões e meio de brasileiros passam a ser beneficiados agora em novembro com o programa Mais Médicos. E o Ministério da Saúde anunciou hoje a compra de 80 aparelhos para o tratamento do câncer. Com isso, a oferta de radioterapia no SUS, o Sistema Único de Saúde, vai aumentar em 25%. O Brasil registra por ano mais de 500 mil novos casos de câncer. Os novos equipamentos vão beneficiar 63 municípios distribuídos em 22 estados e no Distrito Federal. O edital de licitação dessa compra também exigiu a instalação de uma fábrica no Brasil para produzir esses equipamentos, transferindo a informação tecnológica para os especialistas brasileiros. Começa na próxima terça-feira a Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Na pauta do encontro, a maior participação dos negros na elaboração das políticas públicas. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Graziella Mendonça. Boa noite, Graziella. Boa noite, Renata. A conferência começa no próximo dia 5 de novembro e vai até o dia 7. Sobre o assunto, eu converso agora com Giovanni Harvey, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Boa noite, secretário. Como vai ser a participação da sociedade nessa conferência? A conferência é o espaço privilegiado de participação da sociedade e de diálogo da sociedade com o governo federal. Essa é a terceira conferência, a primeira aconteceu em 2005, a segunda aconteceu em 2009 e essa conferência acontece em 2013 com o tema Democracia e Desenvolvimento Sem Racismo por um Brasil Afirmativo. Certo. Qual a importância da participação social nesse processo? É porque a partir desse diálogo com a sociedade civil, nós gestores públicos obtemos informações que vão influenciar a elaboração do próximo plano plurianual, que é o PPA, que é o elemento estruturante das políticas públicas pelos próximos cinco anos a partir de agora. E como é a programação? Quais são as discussões que estão previstas? Quais os temas? Nós temos quatro sub-temas e os sub-temas vão abordar os mais variados aspectos da política de promoção da igualdade racial no Brasil. Nós vamos ter uma avaliação dos avanços, dos desafios, vamos ter uma discussão em relação à estratégia de sustentabilidade da política de igualdade racial e vamos discutir os grandes eixos, como por exemplo o programa Brasil Quilombola, as políticas para a população tradicional e as grandes políticas afirmativas em área urbana. Certo. Secretário, qual é o balanço das etapas preparatórias que ocorreram nos estados e municípios e qual é a expectativa para essa nacional? A conferência é um processo. Esse processo foi iniciado no mês de março. Nós tivemos conferências municipais, tivemos conferências regionais, tivemos conferências estaduais e a conferência distrital. Para você ter uma ideia, só nas etapas estaduais e distrital, 15 mil pessoas participaram diretamente do processo. A nossa expectativa é que as propostas que emergiram dessas conferências estaduais e distritais e que agora vão para o debate durante os dias 5, 6 e 7 se transformem num conjunto de recomendações para que nós, gestores públicos, possamos orientar a ação do governo federal. A partir da conferência são editados um conjunto de resoluções e eles pautam a política pública ao longo dos próximos anos. Muito obrigada, secretário. Mais informações sobre a conferência podem ser acessadas no site iiconapir.sepir.gov.br. Renata. Obrigada pelas informações, Graziella. Lembrando que a abertura da conferência será transmitida pela TVNBR na próxima terça-feira, ao vivo, a partir das 7 da noite. A produção da indústria brasileira cresceu no mês de setembro. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. A produção industrial avançou 0,7% em setembro na comparação com o mês de agosto. Já em relação a setembro do ano passado, a produção na indústria teve alta de 2%. Treze dos 27 ramos pesquisados pelo IBGE registraram aumento na produção. O setor que mais puxou o crescimento foi o de veículos automotores, com alta de 6,2%. O setor de vestuário e acessórios teve queda de 10%. Considerando os nove primeiros meses de 2013, a atividade industrial cresceu 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram anunciadas hoje medidas para combater fraudes e reduzir os custos no pagamento do seguro-desemprego no país. A partir de agora, quando o trabalhador demitido sem justa causa pedir o benefício pela segunda vez em um período de 10 anos, ele já será pré-matriculado em cursos de qualificação. Antes, isso era exigido apenas na terceira vez que o trabalhador pedia o benefício. Com essa medida, será possível controlar melhor quem vai ser matriculado e também a presença nos cursos. Para mais informações, você pode ligar de graça para o 0800-726-0207 da Caixa Econômica ou acessar o site Mais Emprego. As reclamações que os usuários de serviços de telecomunicações apresentam ao PROCON vão ajudar a Anatel a fiscalizar o setor. Para isso, um acordo foi assinado hoje entre a Secretaria Nacional do Consumidor e a Agência Nacional de Telecomunicações. Quem tem mais informações para a gente ao vivo é o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Renata, pelo acordo assinado hoje, as informações de reclamações nos PROCONs dos usuários de telefone fixo e celular, TV por assinatura e internet banda larga, vão ser repassadas à Anatel. Dessa forma, com esses dados, vai ser possível aperfeiçoar a legislação de telecomunicações e fiscalizar melhor o setor para garantir, desta forma, que o usuário tenha acesso a um serviço de maior qualidade. De acordo com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, o trabalho conjunto entre a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, também vai permitir mais eficiência na solução das reclamações apresentadas pelos usuários de serviços de telecomunicações. Um dos maiores índices de reclamação é que a pessoa ligou no call center da empresa A, B ou C e não foi atendido. Aí liga para a Anatel. Nós achamos que isso está errado. A empresa tem que resolver o problema quando é apresentado para ela. E aqui ficar apenas como um grau de recurso. Se nós conseguirmos integrar as ações, nós vamos ter muito mais eficácia para ajudar o consumidor a fazer valer os seus direitos. 217 mil famílias já foram beneficiadas pelo programa Minha Casa Melhor. Lançado em junho pelo governo federal, o programa ajuda os beneficiários do Minha Casa Minha Vida a mobiliar a casa própria. O valor contratado já ultrapassou um bilhão de reais. A linha de crédito do governo federal oferece condições especiais de financiamento para que os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida comprem móveis e eletrodomésticos. Recentemente, o governo ampliou o hall de produtos que podem ser adquiridos, incluindo tablets, forno micro-ondas e móveis para cozinha. As famílias interessadas podem fazer a contratação pelo telefone 0800 726 8068 ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Hoje, na última reportagem especial sobre os 10 anos do Bolsa Família, você vai saber como o programa, além de garantir renda para quem mais precisa, também ajuda essas pessoas a se qualificarem para conseguir um dinheiro extra e, quem sabe, mais à frente, se desligarem do Bolsa. Em São Paulo, você vai conferir a história de duas mulheres que, mesmo com trabalho, fazem cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, para se qualificar ainda mais. Tereza e Terezinha, não é só o nome que é aparecido. As duas também recebem o Bolsa Família. O valor do benefício ajuda dentro de casa, mas nem de longe fez com que elas cruzassem os braços. Pelo contrário, elas arregaçaram as mangas e estão aprendendo um novo ofício. Desde meus 12 anos de idade que eu tinha vontade de costurar. Aí, quando eu vi no programa do Pronatec, com o Senac, um curso grátis, eu falei, essa é a minha oportunidade. Sempre quis fazer um curso profissionalizante, só que eu não podia pagar, porque é um curso muito caro. Então, quando surgiu essa oportunidade, a gente está fazendo inscrição pelo Pronatec e pela Bolsa Família, foi uma ótima chance e veio em boa hora. Para melhorar de vida, é preciso correr atrás, ou, nesse caso, costurar. Com agilidade nas mãos e nos pés, milhares de pessoas Brasil afora estão transformando a própria história. É o caso desse grupo aqui de Osasco, na Grande São Paulo. Acabam de concluir o curso profissionalizante por meio do Pronatec Brasil Sem Miséria e já tem até quem pense em abrir o próprio negócio. E é assim que vão alinhavando um horizonte com novas perspectivas. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, é destinado aos integrantes do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. E tem como objetivo dar capacitação profissional para ajudar essas pessoas a conseguir um trabalho. Ele oferece mais de 500 cursos e já registrou 800 mil matrículas. É muito importante, então, que essas famílias tenham condição de aproveitar o bom momento econômico que o Brasil vive, o fato de que o Brasil continua gerando muitos empregos formais e tentar fazer com que as chances dessas famílias no mercado de trabalho melhorem. O Grupo de Osasco recebe agora a orientação de uma incubadora, organização que estimula o desenvolvimento de micro e pequenas empresas. Essa também é uma preocupação do Bolsa Família. Quase 300 mil beneficiários do programa já têm o próprio negócio. Já são mais de um milhão de empréstimos para novos empreendimentos. Nesse espaço, os trabalhos feitos pelos diferentes grupos ficam em exposição. Inclusão social, que também gera trabalho e renda para as famílias. Vamos conhecer agora, no Distrito Federal, um grupo de produtoras rurais, beneficiários do Bolsa Família, que recebem apoio do governo e estão melhorando de vida. A reportagem é de Graziella Mendonça. Verde que se espalha por todos os lados. A beleza das verduras desta horta tem explicação. São todos produtos orgânicos, cultivados sem o uso de agrotóxicos. E o manejo da plantação foi feito exclusivamente por mãos femininas. 16 mulheres que alimentam o mesmo desejo, viver bem, tirando o sustento da plantação. Agora, elas participam de cursos e palestras e recebem orientação, assistência técnica e equipamentos para trabalhar. Ao final de cada semana, a produção do grupo é colocada neste caminhão para ser vendida em feiras aqui do Distrito Federal, garantindo renda para essas famílias. As agricultoras também vendem parte da produção para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, que leva esses produtos para escolas e creches, por exemplo. O dinheiro vem ajudando essas mulheres a terem dependência financeira. Esse projeto que veio para a gente ajuda a gente demais da conta. Aí a gente começou a plantar e vender para o PAA. Logo nas primeiras entregas que eu fui levar para o PAA, eu consegui fazer a meta, consegui fechar a meta. Fiquei feliz demais da conta. Eu já posso lhe dizer que eu posso ir para a feira e sair de lá gastando, porque eu já tenho o meu produto que eu trabalhei e que eu vou vender. E quando eu venho de tarde, eu já passo no mercado, compro o que eu estou precisando. O grupo Raízes da Terra faz parte de uma população muito maior. A de pessoas que vivem no campo e vêm conseguindo melhorar de vida graças a ações ligadas ao Bolsa Família. Hoje, 240 mil famílias extremamente pobres do Brasil, beneficiários do Bolsa Família, muito particularmente no semiárido, estão recebendo assistência técnica no campo, estão recebendo recursos adicionais para fomento, ou seja, para aplicar no seu processo produtivo. São recursos que não, a fundo perdido, que não precisam ser devolvidos pela família. E aí a gente procura também incluir as ações de água e energia elétrica para as famílias que ainda não têm acesso a água e energia possam acessar por aí. E essas mulheres querem crescer ainda mais. É Dona Maria quem garante. Não vai ficar só nisso, não. A gente vai esplandir para mais coisas, né? Nós vamos ser aquela mulher que trabalha na roça, mas de noite, quando chega cansada aqui tomar um banho, senta e vai bordar, né? Pano de prato, lençol, essas coisas assim, né? Quem sabe aumentar mais a nossa renda, né? Bolsa Família e Sustentabilidade. Você vai ver agora como o programa de transferência de renda do governo federal incentiva a proteção e preservação do meio ambiente. No idioma tupi, gatinga quer dizer mata branca, uma referência à vegetação sem folhas que predomina durante a seca. Essas plantas são uma das poucas que resistem ao clima seco. Outras não sobrevivem. O resultado é prejuízo. Esse ano ninguém tirou nem para comer. Temos que a gente, do pouquinho que a gente tem, tem que comprar na rua e comer. Para onde se olha, vegetação rasteira, paisagem árida, de poucas cores. E é assim o cenário da área rural de Teumiro Gouveia, município do sertão de Alagoas. Mas aqui, nem o clima semiárido, nem a vida difícil, desanima o Gilvanete, de 49 anos. Nasci e me criei dentro da cadeia. E para a cidade, de jeito nenhum. Deus me livre, Nossa Senhora me defenda. Esse lugar aqui foi Deus que mandou para mim. O governo federal quer que mais pessoas reconheçam a importância da caatinga. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o bioma tem um imenso potencial. E se bem explorado, é decisivo para o desenvolvimento regional. Por isso, a conservação deste ecossistema é tão necessária. E para melhorar as condições de vida na terra seca e frágil, o governo federal criou o Bolsa Verde. Programa que integra o Plano Brasil Sem Miséria. A ideia é envolver a população para incentivar o uso sustentável do ecossistema. Tem muitos assentados que não veem a importância da preservação em si, né? Tem plantas medicinais que usam muito. Tem plantas que servem como adubação para outras crescerem. Então, cada um tem sua função dentro do meio ambiente, né? Noêmia Josefa, de 62 anos, é uma das guardiãs da caatinga. Como beneficiária do programa Bolsa Família, ela foi escolhida para participar do Bolsa Verde. Há pouco mais de um ano, ela recebe 300 reais a cada três meses. Em troca, ajuda a preservar uma área de caatinga próxima à casa onde mora. E quando a terra seca não rende a plantação que deveria, os recursos do Bolsa Verde, recebidos por meio do cartão do Bolsa Família, chegam para garantir a segurança alimentar. Quando a gente recebe, vai para a rua, chega lá, faz umas compras maiorzinhas e traz, dá para passar um bicho tranquilo. A gente pode até comprar um feijão a mais, botar dentro de casa para ficar comendo. É a verdade. Maria Eulália também ajuda a preservar a caatinga. Ela conserva intactos 20% do terreno onde mora. Planta apenas na parte restante e assim garante o recebimento do benefício do Bolsa Verde por dois anos. Às vezes tem gente que não entende, mas precisa entender, né? Que não pode desmatar, nem pode carregar os pau, não pode estar cortando para derrubar nada. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 40 mil beneficiários do programa Bolsa Família também participam do Bolsa Verde do governo federal. São pessoas como os assentados, que ajudam a preservar o bioma da caatinga. Há também ribeirinhos e extrativistas em outras partes do país. O objetivo em geral é dar continuidade à produção sem degradar o meio ambiente. É o chamado manejo sustentável. Para ajudar na tarefa em todo o país, os agricultores familiares têm o apoio de técnicos especializados em manejo sustentável. Em cada propriedade, eles explicam como plantar e extrair da terra somente os produtos necessários. O objetivo é não destruir o bioma. É muito importante preservar a reserva, manter a vegetação nativa da caatinga, porque futuramente vai ser as novas gerações, vai precisar conhecer essas variedades e está muito extinta no sertão. A gente planta, já planta sabendo o que vai dar, né? E agora, sem a sombra da fome e com a caatinga verdinha, dá até para cantarolar. É o sinal que a chuva chega no sertão. E na cor de joa da boneca, sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais tapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestido de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.